Música Queria dizer que a autoestima renovada com sucesso Porque aí quem não acompanhou a tour do óculos, né? Quando eu tava de férias, 84 anos atrás Sem ser nesse ano, né? Ano passado, começo do ano passado Eu tava na praia e tal, aí fui deitar na cama Rotina diferente, não sei o que deu na minha cabeça E eu sem querer deitei por cima do meu óculos Que eu costumo cuidar muito, né? E aí quebrei meu óculos E aí eu tinha feito, coloquei, manda lente Mandei colocar lente no óculos que eu já tinha, assim, de reserva Que era aquele transparente, só que eu não gostava muito, sabe? Eu não me sentia muito bem Eu acho que, sei lá, deve ter alguma explicação na coloração pessoal Que eu gosto do preto, eu acho que o preto realça mais, assim, meu rosto E o transparente, sei lá, eu acho que me apagava muito Não me sentia bem E aí, finalmente, também jogou na cara E mandei fazer um óculos novo e preto Do jeito que eu amo Bem parecido, na real Eu achei, assim, bem semelhante, né? Com um óculos, o outro que eu tinha, eu adorava Tanto que, quando eu fui procurar, eu enviei, assim, fotos, né? Do antigo Pra procurar o mais parecido possível, né? Já que é igual, não tem como, né? E aí, eu vou pôr foto pra vocês Me falarem, se vocês acharem parecido Vamos lá Eu achei bem parecido Esse aqui eu acho, só que ele é um pouquinho maior Mas tá ótimo Queria dizer que Dois meninos me pararam aqui na Centauro Do Praia de Belas Pedindo foto comigo Ai, que me conheci Eu fico tão feliz, gente, real Fico toda boba E aí eles, ai, desculpa incomodar Mas, gente, eu amo, sério Se vocês me encontrarem algum dia Vocês podem me parar Que eu adoro Tô toda boba agora Ai, gente, se vocês soubessem Que, assim, cada vez que alguém Tipo, que eu tô em algum lugar público Na shopping, ou sei lá, evento E aí alguém para, assim Oh! Aí eu, no olhinho já brilha, assim E eu fico esperando a pessoa falar Tô, Larissa? Já na rua? Aí eu fico assim Aí quando vem a pessoa falar Ah! Tô com a Dacia desamarrada Eu fico Triste Saciada Mas eu fico muito feliz, real E se vocês estiverem vendo Estes stories, meninos Possem me marcar Um story que eu quero ver Muito bom quando eu venho Para o banheiro Para fazer duas gravações Me lembro da minha época De trabalho, né? Fora de casa E no banheiro, assim, né? Ué! Oh, João! O que que houve? Oh, João, sério? Abre! Meu Deus, cara Bem feito Tá com os dedos tudo cortado agora De ficar segurando a porta Como é idiota Eu ainda caio, né? Imbécio Que tu é burra Idiota Não penso que alguém vai ser tão incompetente, né? E aí Obrigado.